Tamo de volta! Pessoal, tem um vídeo aqui no canal, que eu já devo ter feito há mais ou menos uns 4 anos, foi bem no início do canal, que eu conto a história daquele passageiro de um voo da TAM que foi ejetado do avião após uma explosão, e essa pessoa caiu em Suzano, infelizmente. É isso mesmo, imagina uma pessoa em queda livre. A vítima era um engenheiro, o Fernando Caldeira de Moura Campos. Isso foi um fato que chamou muito a atenção na época, mas às vezes eu saio perguntando pra algumas pessoas, principalmente aqui em Suzano, e as pessoas não se lembram disso. Muitos ouvem a história até com surpresa. E nesse vídeo de hoje, que é um pouco diferente, eu vou trazer a reportagem completa que saiu no Jornal Nacional no dia do acidente. Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala pessoal, beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você. Antes de eu soltar a reportagem aqui, antes de começar, eu peço pra você, por gentileza, dá um clique no like aqui embaixo. É um gesto muito simples, é só clicar assim, fazer assim com o dedinho no mouse. Algo muito simples pra você e de extrema importância pra mim. Vamos lá, então. O fato que vamos ver a seguir ocorreu no dia 9 de julho de 1997. Solta aí! Um corpo solto no espaço. A cena foi vista na região de Suzano, na Grande São Paulo. Eu tava trabalhando ali, logo em frente, ali, e o corpo passou perto de mim, parece que é um foguete. O impacto do corpo de Fernando Caldeira Moura, de 38 anos, chegou a fazer um buraco no chão. Ali perto, destroços do avião onde ele viajava de São José dos Campos para São Paulo. Passageiro do assento 7C do voo 283 da TAM, ele preferiu não incomodar uma família já instalada e sentou dez fileiras para trás. O lugar exato onde o Fokker 100 teve quatro janelas e parte da fuselagem arrancados. Um pedaço do avião se chocou com a turbina e ficou pendurado. Quando isso aconteceu a 400 km por hora e a 2.400 metros do solo, uma fileira inteira com três poltronas foi sugada pra fora do avião. Em uma delas estava o passageiro que morreu. Eu vi agora na televisão que teve um homem que morreu. Lá ele caiu em Suzano. 54 passageiros e cinco tripulantes continuaram a bordo. O voo ainda durou sete longos minutos. Todos os passageiros se deram as mãos no avião, todos na verdade esperando que o avião fosse cair, né? Porque se viram a terror, né? Os cabelos sendo puxados pra porta, as pessoas grudadas na cadeira. Passageiro segurando o passageiro pra não ser sugado, pra não cair. O pessoal estava segurando uma moça que era a que estava mais próximo, Aí seguraram ela, mas o cabelo dela chicoteou o rosto dela o tempo todo. Chegou a cortar, assim, o rosto dela. Oito pessoas sofreram ferimentos leves. Mesmo depois do pouso perfeito, o medo persistiu. Até o desembarque. O que mais me impressionou é que nós ficamos retidos numa aeronave com vazamento de combustível. Veja agora uma simulação que mostra como aconteceu o acidente. O voo 283 saiu de Vitória no Espírito Santo às 8h52. Fez escala em São José dos Campos e seguiu para São Paulo com 54 passageiros a bordo. Sete minutos depois da decolagem, a torre do aeroporto de Congonhas recebeu o pedido de pouso de emergência. Lá em cima, a 2.400 metros de altitude, uma explosão na parte traseira direita tinha aberto um buraco de 2 metros de diâmetro na fuselagem do avião. Para os passageiros, não há dúvida. O que arrancou uma parte da fuselagem do Fóquer foi mesmo uma explosão. Tinha cheiro de pólvora e, tipo assim, se tivesse tacado uma bombinha de São João lá dentro, muita. Quanto tempo o senhor voou depois da explosão? Em torno de 10 minutos, aproximadamente. A gente não saiu de... Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Aliás, eu vou deixar no final aqui como sugestão, que sempre aparecem algumas sugestões aqui, do vídeo que eu fiz contando como foi aquele Jim Susano na minha visão. Ficou provado realmente que foi um explosivo que causou esse estouro, essa ruptura na fuselagem do avião. O explosivo tinha entrado na bagagem de um passageiro, Leonardo Teodoro de Castro. Embarcou em São José dos Campos e no aeroporto lá, até então, não tinha máquina de raio-x para as bagagens ainda. Agora vem o mistério. Vou até ler aqui, ó. Contudo, três dias após sobreviver à explosão, porque ele também sobreviveu à explosão, ele estava dentro do avião. O professor, o professor, na verdade, é o Leonardo, suspeito aí, né, de ter entrado com a bomba. O professor sofreu um acidente de ônibus, perdendo substancial quantidade de massa encefálica, tendo passado quase um ano em coma na UTI do Hospital São Paulo. Após sair da UTI, ele ficou em um estado de quase demência, tendo posteriormente declarado incapaz de responder pelos seus atos na justiça. Atualmente, né, o professor Leonardo Teodoro de Castro vive com uma irmã na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Mas fica aí, então, essa questão. Olha só, daria um filme, né? Ficamos por aqui, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Voltamos aí na próxima. E fica a reflexão. Deixa os comentários. Quem lembra desse fato? Você tá surpreso com tudo isso? Aconteceu em Suzano. Ficamos por aqui, então. Um beijo, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.